Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Realmente é um prazer enorme estar entrando em contato com você e com sua família nesse tempo maravilhoso que é Tempo de Natal. Tempo da novidade, tempo da espera, tempo de reconstruirmos uma nova história, porque é o Salvador do Mundo que vem nos visitar. E Ele vem trazer esse amor em nossos corações, nos nossos relacionamentos, vem trazer uma nova esperança, vem trazer alegria. Mas essa alegria, essa esperança, ela tem que ser permanente. É Ele que tem que estar realmente morando no nosso coração. Essa casa tão bonita deve ser construída todos os dias. Mas quando essa visita se aproxima, é o momento de nós vermos o quanto amor, quanta alegria podemos realmente fazer com que Ele se torne realidade nos nossos relacionamentos através do gesto que surge através das nossas mãos, da nossa fala e principalmente do nosso abraço, do nosso olhar. Por isso venho aqui com muito carinho desejar a você e a sua família um feliz abençoado Natal e um próspero ano novo de muito sucesso, de muita esperança. Essa esperança não é uma esperança de ficarmos acomodados, mas é uma esperança que nos coloca a caminho. E esse caminho realmente se faz quando Jesus faz parte da nossa vida, da nossa história. Tenho certeza que assim vamos ter um ano maravilhoso pela frente, porque você, como eu, estamos recebendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que vem nos visitar. Por isso eu, Padre Jair, desejo a você e sua família um feliz abençoado Natal e um próspero ano novo, cheio de esperança e de alegria e muito amor no teu coração e também na sua família. Que Deus abençoe a todos. Um feliz Natal e um próspero ano novo de muito sucesso a todos vocês. Um feliz Natal e um próspero ano novo de muito sucesso a todos vocês.